Música Olá caros cursistas, bem-vindo a nossa terceira aula da disciplina Equipamento de Proteção Coletiva e Equipamento de Proteção Individual. Como vocês já sabem, meu nome é Diógenes Santos Albernaz, sou engenheiro eletricista, especialista em segurança do trabalho. Mais uma vez, peço que em nossas aulas não esqueçam que estejam sempre com papel e caneta, para que, se dúvidas surgirem, vocês possam anotar e colocar nos tiras dúvidas nos fóruns que estarão na nossa sala virtual. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá então? Nessa nossa terceira aula, iremos verificar os seguintes temas. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o INMETRO. A NR6, que vai falar sobre Equipamento de Proteção Individual. Os Certificados de Aprovação, as CEAS. E também os Protetores Auriculares. Até essa nossa aula, caros cursistas, verificamos os conceitos de EPC e alguns tipos desses equipamentos de proteção do trabalhador e também para a sua saúde. Como no caso, as Ventilações Industriais, vistas na aula anterior. Agora, nesse momento, iremos verificar, inicialmente, um Instituto responsável pela verificação e metrologia, para determinar a qualidade dos equipamentos que estão sendo utilizados pelos trabalhadores. Essa abordagem irá abrir o caminho para que nós iniciemos os conceitos e também as características de EPI. Bom, caros cursistas, você sabe qual instituto é responsável pela verificação da qualidade dos equipamentos no Brasil? Isso mesmo, é o INMETRO, criado em 1973, com a finalidade de verificação qualitativa dos equipamentos. Mas, o que é o INMETRO? Quais as suas características? A sua missão e objetivo? Vamos descobrir? O INMETRO, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, é um Instituto cujo objetivo é fortalecer as empresas nacionais com o crescimento da produtividade, adotando meios que levem à melhoria da qualidade de produtos e serviços. Por meio da metrologia e da avaliação da conformidade, que logo você saberá o que significa, o Instituto tem como missão transmitir segurança aos brasileiros em relação aos produtos, gerando inovação e competitividade. Ok, verificamos então o significado do INMETRO e o seu objetivo, mas o que seria essa tal de metrologia? Bom, a metrologia é a ciência que abrange os aspectos teóricos e práticos que se referem às medições. Vamos dividi-la em metrologia científica e industrial, pela metrologia legal. A metrologia científica e industrial é responsável pelo crescimento e pela inovação tecnológica, promove a competitividade em um ambiente favorável ao desenvolvimento científico e industrial em qualquer país. Para atender esse item, o INMETRO é formado pelos seguintes divisões metrológicas. Temos a divisão de metrologia acústica, ultrassom e vibração, temos a metrologia elétrica, a divisão da metrologia mecânica, a divisão também de metrologia térmica, divisão de metrologia óptica, temos também uma divisão da metrologia relacionada à química, aos materiais e também em dinâmica de fluidos e, por último, a divisão de metrologia em telecomunicações. Agora, a metrologia legal refere-se às atividades resultantes das exigências obrigatórias relacionadas às medições, unidades de medida, instrumentos e métodos de medição. O seu princípio, o objetivo, é proteger sempre o consumidor. Como exemplo, temos balanças, bombas de combustíveis, taxímetros, medidores de velocidade, entre outros. Com isso, caro cursista, o INMETRO tem o total condição de verificar a qualidade do equipamento, podendo emitir ou não a avaliação de conformidade, dando ao equipamento o selo de qualidade. A Organização Mundial do Comércio, a OMC, em seu anexo primeiro, define avaliação de conformidade como qualquer procedimento utilizado, direto ou indiretamente, para determinar que as prescrições pertinentes de regulamentos técnicos ou normas são cumpridas. Já para a NBR 17.000 do ano de 2005, avaliação de conformidade é a demonstração de que os requisitos especificados relativos a um produto, algum processo, algum sistema, pessoa ou organismo, são atendidos por aquele dispositivo. E, de acordo ainda com o INMETRO, é o procedimento que visa da credibilidade em determinado produto, desde que atendidas as requisitos definidos em normas ou também os reglamentos técnicos. Você deve estar se perguntando agora, nesse momento, o porquê de estar estudando sobre o INMETRO, certo? É que o INMETRO é o responsável em verificar as condições dos produtos, quanto à técnica e também à qualidade. Você só usará um equipamento de proteção se este estiver certificado. Veja o exemplo do capacete. Em 20 de maio de 2008, foi aprovado o regulamento de avaliação de conformidade para os capacetes de segurança para uso na indústria. Até 12 meses, contados a partir dessa data, 12 meses depois, os capacetes só podem ser comercializados, desde que apresenta autorização para o seu uso, que é o selo de identificação de conformidade do INMETRO. E tem mais. Essa autorização é obrigatória para a emissão e também a renovação do certificado de aprovação, a famosa CA, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Viu só como é importante o INMETRO? Você está vendo quanta novidade há para se aprender? Essa aula tem assuntos importantes para você, futuro técnico em segurança. Não se deixe levar pelas palavras difíceis. Lembre que, quanto mais estudar e se dedicar, maiores as chances de reconhecimento no mercado de trabalho. Após os equipamentos serem aprovados e certificados, recebem uma acreditação. E o que é essa tal de acreditação? Com certeza você associou ao verbo acreditar. Está certo. Os produtos devem passar confiança para quem os compra. Imagine você usando um capacete de segurança, que sem motivo quebra. Não há como sentir-se seguro, correto? Acreditação é uma ferramenta criada a fim de gerar confiança na realização de tarefas de atividade de conformidade. Você viu como é importante a existência de um órgão para certificação do produto? O INMETRO dá garantia de que o produto atenderá o fim almejado, como acontece com os equipamentos de proteção individual, por exemplo. O INMETRO é um instituto que visa a qualidade e também a confiança dos equipamentos. Agora, dentro do INMETRO, nós temos o SIMMETRO, que é o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. É um sistema brasileiro formado por entidades públicas e também privadas que exercem atividades ligadas à metrologia, a normalização, a qualidade industrial e também a certificação de conformidade. Quando falamos de SIMMETRO, devemos imediatamente lembrar de qualidade. O SIMMETRO está envolvido em diversas atividades relacionadas ao Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, conhecido também como PBQP. Esse órgão preocupa-se com a melhoria da qualidade de produtos, processos e serviços na indústria, comércio e administração federal. O SIMMETRO, que está dentro do conceito de INMETRO, tem como objetivo avaliar e certificar a qualidade de produtos, processos e serviços por meio de organismos de certificação, rede de laboratórios de ensaios e de calibração, organismo de treinamento, organismo de ensaio de proficiência e organismo de inspeção, todos acreditados pelo INMETRO, ou seja, todos estão dentro dos conceitos e responsabilidades do INMETRO, fazendo parte desse. São várias as funções do SIMMETRO, mas as principais referências que referem-se à metrologia científica e industrial e à normalização e regulamentação técnica. O SIMMETRO tem relevante importância quando falamos em metrologia científica e industrial. Sua contribuição vai de encontro à ciência e à economia brasileira, pois é o responsável pelas grandezas metrológicas básicas. É o SIMMETRO coordenado pelo INMETRO, lembre, SIMMETRO coordenado pelo INMETRO, que transfere à sociedade padrões de medição com padrão de confiabilidade, igual a de outros países, inclusive os de primeiros mundos. Quanto à normalização e regulamentação técnica, o SIMMETRO elabora normas, facilita o comércio e também fornece a base para melhorar a qualidade de processos, produtos e serviços. A área de normalização é de responsabilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. E da ABNT, você já ouviu falar e muito, certo? Já imaginou se não existisse o SIMMETRO e também não existisse a ABNT? Eles garantem um avanço tecnológico do Brasil, contribuindo na elaboração de normas, na melhoria da qualidade do produto, do processo e também de serviços. Se não existisse, principalmente, o INMETRO, que é todo esse conceito, e suas respectivas atribuições, implicaria e muito na qualidade e tecnologia dos equipamentos de proteção coletiva e também individual. Como já verificamos os coletivos, vamos agora verificar os individuais. A norma regulamentadora responsável pela classificação e pela característica dos EPIs é a NR6. E, de acordo com essa norma, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequada ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento nas seguintes circunstâncias. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas e para atender situações de emergência. Lembre-se que o EPI de fabricação nacional ou importado só poderá ser posto à venda ou utilizado com a identificação de certificado de aprovação pelo INMETRO e SIMMETRO, que é a CA, expedido pelo órgão competente em matéria de segurança e saúde do trabalho, no Ministério do Trabalho e Emprego. Mas, quem deve fazer a escolha do EPI adequado para cada tipo de trabalho? Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, o SESMET, que vocês já viram, ouvido a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, e trabalhadores também usuários, recomendar ao empregador o EPI adequado aos riscos existentes em determinada atividade. É importante lembrar que, dependendo do número de funcionários da empresa e do grau de risco de atividade profissional, nem todas as empresas são obrigadas a constituir um SESMET, Nesses casos, cabe ao empregador selecionar o EPI adequado ao risco mediante orientação do profissional tecnicamente habilitado, ouvido a tão sempre a CIPA, ou na falta desta, o designado e trabalhadores usuários. A NR6 determina responsabilidades aos empregadores, aos empregados e também aos fabricantes e importadores dos equipamentos. Vejamos quais são essas responsabilidades de cada um. Conforme estabelece a NR6, cabe ao empregador em relação aos equipamentos de proteção individual. Ele tem como responsabilidade adquirir o adequado ao risco de cada atividade, exigir o uso do EPI, fornecer ao trabalhador somente o EPI aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação do equipamento, substituir imediatamente quando for danificado ou extraviado o equipamento, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade observada e também registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou mesmo sistema eletrônico. Assim como empregador, o empregado também tem suas obrigações, estabelecidas sempre pela NR6. Vejamos quais são as responsabilidades dos empregados. Para os empregados, as responsabilidades são usar, utilizando apenas para a finalidade a que se destina, responsabilizar-se pela guarda e conservação do equipamento, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso e também cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado do equipamento de proteção. Segundo a NR6, o fabricante nacional de equipamento de proteção individual ou mesmo importador também tem responsabilidade. Vejamos quais são essas. Para os fabricantes nacionais e importadores, a responsabilidade é cadastrar-se junto ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, solicitar a emissão do CA, solicitar a renovação do certificado de aprovação, quando vencido o prazo da validade estipulado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho, requerer novo CA quando houver alteração das especificações do equipamento aprovado, responsabilizar-se pela manutenção da qualidade do EPI que deu origem ao certificado de aprovação, que é a CA, comercializar ou colocar à venda somente o EPI portador de uma CA, comunicar ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho quaisquer alterações dos dados cadastrais fornecidos, comercializar o EPI com instruções técnicas no idioma nacional, orientando sua utilização, manutenção, restrição e demais referências ao seu uso, fazer constar do EPI o número de lote de fabricação, providenciar a avaliação da conformidade do EPI no âmbito do SIMmetro, quando for o caso, fornecer as informações referentes aos processos de limpeza, de higienização de seus EPIs, indicando, quando for o caso, o número de higienização acima da qual é necessária proceder à revisão ou substituição do equipamento, a fim de garantir que os mesmos mantenham as características de proteção original. Assim, a NR6 estabelece responsabilidades para todos os envolvidos na comercialização e no uso do EPIs, como, por exemplo, o empregador, o empregado, o fabricante e o importador. Verificamos ao longo dessa nossa aula a importância dos institutos de fiscalização e de qualidade dos equipamentos de proteção e também a responsabilidade de cada um sobre esses equipamentos. Mas, agora, vamos verificar a importância de haver em cada um dos equipamentos de proteção a CA, como nós falamos, certificado de aprovação. Esse certificado de aprovação de equipamento de proteção individual é um número obrigatório registrado no equipamento que garante que o EPI foi testado e foi aprovado por órgão competente para proteger o trabalhador de um risco específico. Nesse sentido, o Ministério do Trabalho e Emprego prevê uma série de requisitos vinculados a essa certificação. Vamos aprender quais são esses? Os requisitos estabelecidos. A NR6 estabelece que a fim de comercialização da CA concedido a um EPI terá validade sempre de Segundo a NR6, os requisitos será uma validade de 5 anos para aqueles equipamentos com laudos de ensaio que não tenham sua conformidade avaliada no âmbito do simetro do prazo vinculado à avaliação da conformidade no âmbito do simetro quando for o caso. É importante observar que todo equipamento de proteção individual deverá sempre estar em caráter duradouro e bem visíveis. O nome comercial da empresa, fabricante do EPI o lote de fabricação e também o número da CA ou no caso do EPI importado o nome da importador o lote de fabricação e também o número da CA. A Secretaria de Inspeção do Trabalho, o CITI por meio do seu site no Ministério do Trabalho e Emprego disponibiliza o sistema CA EPI que é o certificado de aprovação do EPI que permite a qualquer usuário em especial os profissionais da área de segurança do trabalho consultar sobre a certificação de aprovação do equipamento de proteção individual. Neste sistema, inserindo o número da CA do EPI podemos verificar se aquela CA, aquela certificação está válida qual é a descrição do equipamento a finalidade do equipamento informações sobre o laudo de inspeções e aprovação do equipamento de proteção individual e qual foi o laboratório que realizou o respectivo laudo. Na figura próxima podemos ver um sistema de consulta do CIM, do CA EPI em que pesquisou-se sobre uma luva para proteção de agentes químicos. Vamos verificar agora como escolher adequadamente os protetores auriculares para as diferentes situações de ruído em que o trabalhador está exposto. Iniciaremos nosso estudo vendo os tipos de protetores auriculares suas vantagens e desvantagens e na próxima aula, a quarta aula o fator de proteção ou seja, sua atenuação. Os protetores auriculares são equipamentos de proteção individual destinados a proteger o trabalhador de situação contra ruídos que estão acima do permitido pela NR15. Cada protetor auricular tem suas peculiaridades logo, para cada situação de ruído devemos empregar um protetor auricular específico. Vamos aprender como fazer essa escolha? Os protetores auriculares são equipamentos de proteção individual inseridos no ouvido do trabalhador que devem ser capazes de reduzir a intensidade do ruído abaixo do limite de tolerância. Basicamente, existe dois tipos de protetores auriculares os de insessão e os de concha. Temos os protetores auriculares de insessão e temos os protetores tipo concha. Os protetores de insessão podem ser descartáveis e não descartáveis. Pré-moldados ou moldáveis. Na primeira figura nós podemos ver um exemplo de protetores tipo concha e na figura 2 podemos ver um protetor tipo de insessão. Sendo o laranja descartável e moldável e o amarelo não descartável pois pode ser higienizado e pré-moldado. Escolher adequadamente o protetor auricular é fundamental. Para isso deve-se observar as vantagens e desvantagens de cada tipo e o seu fator de proteção. Oriento a cada um de vocês a pegarem a apostila e abrirem na página 74 onde estará explicando com mais detalhes a vantagem e a desvantagem de cada um desses dois tipos de protetores. Não deixe de estudar as nossas aulas são apenas para um suporte técnico e explicativo sobre o conteúdo da nossa disciplina. É de suma importância e necessário que você estude pela apostila e busque sempre outras fontes sobre esse tema que é o EPI e o EPIC. para que adquira cada vez mais conhecimento sobre esse assunto. Lembre-se sempre você é o principal agente para adquirir conhecimento e conceitos. Como falei na aula passada o professor é o mediador nesse processo de aprendizagem. Por isso que é muito importante participar dos fóruns e fazer as atividades com comprometimento na sala virtual. lembrando que as dúvidas sobre essa aula ou sobre os conceitos dessa semana seja postado no fórum Tira Dúvidas referente à semana da nossa terceira aula. Ok? Assim, caros cursistas, agradeço mais uma vez e desejo a você ótimos estudos e um muito sucesso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.